Os acusados pelo assassinato de 111 presos, que ficou conhecido como Massacre do Carandiru, estão sendo julgados em São Paulo. Hoje, em depoimento, o ex-governador Antônio Fleury Filho afirmou que teria autorizado a ação da Polícia Militar se tivesse sido consultado. Para o segundo dia de julgamento, foram convocadas seis testemunhas de defesa. Entre elas, o governador de São Paulo na época, Luiz Antônio Fleury Filho. Ele falou durante cerca de 40 minutos. Disse que não deu a ordem para a entrada da PM, mas teria dado. Eu não dei a ordem para a entrada da PM, mas se estivesse no meu gabinete, teria determinado a invasão. Pedro Franco de Campos, então secretário de Segurança de Fleury, justificou a entrada da polícia com o seguinte argumento. A entrada da PM era necessária. O Carandiru ficava dentro da capital e a briga podia tomar proporções gigantescas. Além do ex-secretário de Segurança e do ex-governador, prestaram depoimento ainda a outras duas testemunhas que estão sob proteção e sigilo. No final, os jurados assistiram a dois depoimentos gravados em vídeo. São de testemunhas que participaram da primeira fase do julgamento, realizada em abril. Obrigado.